Deixa eu no meu cantinho, tô aguando meu zoinho Tô sambando de alegria Pela tua companhia, no vazio da saudade Até que eu sambo direitinho, quando sinto teu carinho No vazio da saudade Deixa eu que um belo dia, já sambei o que devia Nem chegar a quem partira, foi brinquedo da agonia No vazio da saudade Com o piano e a cachaça, quem procura sempre acha No vazio da saudade Até que eu sambo direitinho, quando sinto teu carinho No vazio da saudade La raia, la raia La raia, la raia Deixa eu no meu cantinho, tô aguando meu zoinho Tô sambando de alegria, pela tua companhia No vazio da saudade Deixa eu que um belo dia, já sambei o que devia Nem chegar a quem partira Foi brinquedo da agonia, no vazio da saudade Com o piano e a cachaça, quem procura sempre acha No vazio da saudade, tô sambando de alegria Pela tua companhia, no vazio da saudade Pela tua companhia, no vazio da saudade Até que eu sambo direitinho, quando sinto teu carinho No vazio da saudade Mãe, 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 M Amém.